Cocomelon Pular corda Pular corda Não vá desistir Não vá desistir Você é parte inteligente Só não desistir Você vai conseguir Um, dois, três, quatro, cinco! E a Bela vai tentar Essa corda ela vai pular Tudo bem, tente de novo Fico só pensando Não vou conseguir Fico imaginando Que vou desistir Mais Um Tente de novo mais tarde E o Conde vai tentar Essa corda ele vai pular Um, dois, três, quatro! E a Cici vai tentar Essa corda ela vai pular Um, dois, três, quatro, cinco! Fico só pensando Não vou conseguir Fico imaginando Que vai desistir Que vai desistir Uma, dois, três, quatro, cinco! E a Bela vai tentar Essa corda ela vai pular Um, dois, três, quatro! E a Bela vai tentar Dente de novo Não vá desistir Não vá desistir Você é forte e inteligente Só não desista Só não vá desistir Pada, pada, padi, pada, 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 pade, amo você. Pada, pada, padi, pada, 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 pade, amo você. De manhã te amo, de tarde amo você, de noite eu te amo, eu sempre amo você. Pada, pada, padi, pada, 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 pade, amo você. Pada, pada, padi, pada, 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 pade, amo você. Pada, pada, padi, pada, 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 pade, amo você. De manhã te amo, de tarde amo você, de noite eu te amo, eu sempre amo você. Pada, pada, padi, pada, pada, pade, amo você. Bada, bada, bade, bada Bada, bada, bade Amo você Bada, bada, bade, bada Bada, bada, bade Amo você De manhã te amo De tarde amo você De noite eu te amo Eu sempre amo você Bada, bada, bade, bada Bada, bada, bade Amo você De canteiro, de obras Vamos brincar Temos tudo o que vamos precisar Pra empurrar, misturar, amassar, escavar E construir o que sonhar Pra compactar o grande compactador Solo lisinho é com esse trator O chão liso já vai ficar Pra obra não parar Pra misturar o concreto A betoneira Pra fazer o cimento Da melhor maneira Gira, gira Vai misturar Pra obra não parar Pra carga e descarga O basculante No transporte O mais importante Cargar Temos que transportar Pra obra não parar Põe e tira O nosso guindaste Coisas pesadas Com sua haste Subir Descer Põe e tirar Pra obra não parar De canteiro, de obras Vamos brincar Temos tudo o que vamos precisar Pra empurrar, misturar, amassar, escavar E construir o que sonhar Pra escavar, misturar, amassar, escavar Pra escavar, a escavadeira Limpar detritos da melhor maneira Tudo limpo já vai ficar Pra obra não parar Pra escavar, a escavadeira Pra escavar, parecer brincadeira Pra escavar, parecer brincadeira Cavar, cavar, ao empurrar Pra obra não parar De canteiro, de obras Vamos brincar Temos tudo o que vamos precisar Pra empurrar, misturar, amassar, escavar E construir o que sonhar Se você chateia alguém O que é que você diz? Ah! Ah! Desculpe, desculpe, desculpe Se você perturba alguém O que é que você diz? Ah! Sinto muito, sinto muito Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito São as melhores coisas a dizer Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito É o melhor a fazer Se você derruba algo, o que é que você diz? Desculpe, desculpe, desculpe Quando tromba com alguém, o que é que você diz? Sinto muito, sinto muito Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito São as melhores coisas a dizer Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito É o melhor a fazer Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, sinto muito, sinto muito Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito São as melhores coisas a dizer Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito É o melhor a fazer Se você derruba algo, o que é que você diz? Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito Quando tromba com alguém, o que é que você diz? Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito São as melhores coisas a dizer Desculpe, sinto muito, desculpe, sinto muito 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 Aê! Eram cinco sapinhos sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no laguinho Estava bem fresquinho Restam só quatro, que legal! Muito bom! Eram quatro sapinhos sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no laguinho Estava bem fresquinho Restam só três lá, que legal! Muito bom! Eram quatro sapinhos sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no laguinho Estava bem fresquinho Restam só dois lá, que legal! Muito bom! Eram quatro sapinhos sentados num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Um pulo no laguinho Estava bem fresquinho Restam só um lá, que legal! Muito bom! Muito bom! Eram quatro sapinhos sentados num tronquinho Uau! 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 Era só um sapinho Sem gado num tronquinho Fazendo um lanche matinal Que delícia! Ele foi pro laguinho Que estava bem fresquinho Não tem mais sapos no final Muito bom! Está com medo ou tristinho? Eu conheço um jeitinho Um lugar pra onde ir Sempre cheio de amor É no meu coração É seguro Não é luz, não Olhei em volta e o que eu vi Rostos que me fazem sentir Contente! O que deixa você contente? Se o papai me faz Você me faz Fico contente Se a mamãe me dá um abraço Fico contente Se o vovô me manda beijo Fico contente Se o bico faz gastinha Fico contente É no meu coração É seguro É seguro Não é hoje, não Olhei em volta e o que eu vi Rostos que me fazem sentir Contente! O que deixa você contente? Se brincamos de cabana Fico contente Se improviso uma cama Eu fico contente Se estou dentro da cabana Fico contente Se eu vejo as estrelas Fico contente É no seu coração É seguro Não é longe, não Olhei em volta e o que eu vi Coisas que me fazem sentir Contente! O que deixa você contente? Se eu abraço o meu urchinho Eu fico contente Com um beijo de boa noite Eu fico contente Com um chocolate quente Fico contente Com coisas assim Fico contente Está com medo Um, amor Sempre cheio de amor Sempre cheio de amor Nós vamos imitar os animais Grandes ou pequenos, tanto faz Muitas cores e tamanhos Animais, qual deles será? Animais, animais Qual animal sou eu? Um coelho? Não Um sapo? Não Pode dar mais uma pista Ah, um canguru Isso é um canguru Animais, animais Qual animal sou eu? Uma galinha? Não Um pato? Não Um leão? Não Qual pode ser? Ah, um flamingo Sim É um flamingo Animais, animais Qual animal sou eu? Qual animal sou eu? Uma baleia? Não Um molusco? Não Pode dar mais uma pista Ah, um peixe Sim Sim É um peixe Animais, animais O animal sou eu Tartaruga? Não Uma lesma? Não Um leão Não Não Qual pode ser? Ah, é um bicho preguiça Uhul É um bicho preguiça Animais, animais Animais, animais Um animal sou eu Um esquilo? Não Um urso? Não Pode dar mais uma pista Ah, um macaco É isso aí É um macaco Animais, animais Qual animal sou eu? Um gato? Não É pato? Não Tá mudando Qual pode ser? Aham Um leão Uhul É um leão Nós vamos imitar os animais Grandes ou pequenos, tanto faz Com muitas cores e tamanhos Animais Quando eles virão Assim arrumamos nossa cama Nossa cama, nossa cama Assim arrumamos nossa cama De manhã bem cedo Assim nós lavamos nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim nós lavamos nosso rosto De manhã bem cedo Ei! É! Assim escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes De manhã bem cedo Assim nós vestimos nossas roupas Nossas roupas, nossas roupas De manhã bem cedo Assim nós vestimos nossas roupas De manhã bem cedo Assim penteamos nossos cabelos Nossos cabelos, nossos cabelos De manhã bem cedo Assim penteamos nossos cabelos De manhã bem cedo Assim penteamos nosso rosto Assim penteamos nossos pedaços Assim nós calçamos nossos sapatos Nossos sapatos, nossos sapatos Assim nós calçamos nossos sapatos De manhã bem cedo Hora do livro Hora da diversão Vamos à história E à imaginação O meu pai sempre lê pra mim Quero que não chegue ao fim Aham! Em um planeta alienígena Fez um amigo Saímos pra voar Olha, Ioiô! Hora do livro Hora da diversão Vamos à história E à imaginação O Tontão O Tontão sempre lê pra mim Quero que nunca chegue ao fim Na idade média Com espada e brasão Um cavaleiro lutou com um dragão Hora do livro Hora do livro Hora da diversão Hora da diversão Vamos à história E à imaginação A mamãe sempre lê pra mim Quero que não chegue ao fim Em uma nuvem De algodão doce Durma tranquilo Durma e descanse Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara feliz Abra um sorriso Uma cara feliz Uma cara feliz Uma cara feliz Uma cara feliz Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara triste Faça um beicinho Uma cara triste Uma cara triste Uma cara triste Uma cara triste Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço uma cara brava Franzindo sua testa Uma cara brava, uma cara brava Uma cara brava, uma cara brava Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço a cara de surpresa Com a boca aberta Cara de surpresa, cara de surpresa Cara de surpresa, cara de surpresa Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço uma cara fofa A melhor que puder Uma cara fofa, uma cara fofa Uma cara fofa, uma cara fofa Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço uma cara boba O mais alegre que puder Uma cara boba, uma cara boba Uma cara boba Uma cara boba Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Forte Uma cara engraçada Fêns Múltiplo Fêns Amém.